Música Checa aí Ok Música Música Mãe! 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 Você assiste? Você assiste? Você assiste? Você assiste? Oi, mãe! Oi! 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 Mãe! Tô vendo só a voz. Tô vendo seu telefônio. Tô vendo! Vai falar para o seu pai. A minha mãe me mostrou agora de surpresa. Obrigada. Tá, eu vou salvar. Olha o meu telefone. Onde está? Está embaixo da árvore. O que? Quem te deu? Quem é esse número aí? O papo. É desse da madrinha dele. Ela já te ligou? Onde está? 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 Onde? Obrigado.